Quem pode, só água na cabeça, pra apagar o fogo Minha deusa, dia de salão, linda seu jeito, todo mundo gosta De te ver, linda seu coração, pois essa noite só vai dar eu e você Minha deusa, dia de salão, linda seu jeito, todo mundo gosta De te ver, linda seu coração, pois essa noite só vai dar eu e você Com esse amor ninguém pode, só água na cabeça, pra apagar o fogo Eu também gosto do cabelo de chapinha, maninha E aí! Canta, canta, beia! Oh, maninha! Eu também gosto do cabelo de chapinha, maninha! Diga aí! Cabelo fez, cabelo lindo, cabelo black, cabelo louco Cabelo 3, cabelo liso, cabelo black, cabelo 3 Minha mesa, dia de salão Linda seu jeito, todo mundo gosta de te ver Seu coração, hoje essa noite só vai dar eu e você Por esse amor que vem forte Só uma barra cabeça Pra pagar o poro Diga! Ô, maninha Eu também gosto do café Venha, venha! Diga, 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 diga Tá lindo, tá lindo, tá lindo Vamos, vamos Tá lindo, tá lindo Diga, diga, diga Ô, maninha Venha! Maninha Ô, maninha Eu também gosto do cabelo de chapinha Tá lindo, 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 tá Obrigado.